Essas são as dicas que eu queria ter recebido quando eu comecei a jogar Free Fire. Segue o mestre, ele tá na área e bora que bora. Então, vamos começar pelo drop. Você vira no avião, primeiramente você vai escolher aonde você vai dropar. Isso aí, como você vai estar jogando num campo aberto, que agora vai ser nossas dicas pra uma área mais ampla, você tá caindo aqui no seu paraquedas bem de boa, você já tem que prestar atenção no seguinte, qual arma você vai pegar. Porque assim, vamos supor que você tá dropando numa área aberta e se você não tiver caindo sozinho, provavelmente vai ter alguns inimigos ao seu redor. Então, logo no paraquedas, tenta já olhar lá de cima onde tem uma arminha melhor. Você que já tiver rataria, vai conseguir enxergar ali mais ou menos a silhueta da arma, né? Por exemplo, você tá caindo, tem uma Scar 3 piscando, e como vocês sabem, a Scar 3, quando ela tá no chão, ela fica emitindo uma luz vermelha. Isso quer dizer que ela tá upada no nível 3. Tenta identificar uma arma que seja mais forte, uma arma que você goste mais de jogar com ela, tenha mais afinidade e já cai em cima dessa arma, beleza? Mano, você tá na vantagem, por quê? Vamos lá, a Trollgon, ela é uma 12, que tá muito forte, por sinal. É só você não deixar o cara aproximar de você. Se você tá num ambiente aberto, dificilmente vai ter algo obstruindo a sua passagem. Então, vai botando gelo, vai recuando, e sempre que ele tentar te ruxar, você vai liberando dano nele até você abater o seu oponente. Já vamos pra dica número 2. Quando você tiver caindo no paraquedas ali, caiu, pegou a sua arma, já cai, tenta identificar o cover mais próximo pra você pegar proteção. Porque se você tiver que utilizar muito gelo, provavelmente você vai ficar em desvantagem. Porque logo no início do jogo ali, ou você não vai ter nenhum, ou vai ter só um gelo. Então, fica esperto nisso. Então, meu parceiro, pra você que tá no aberto e tá sem gelo, você vai ter que usar o relevo a seu favor. O que é o relevo? É o ambiente do mapa ali. Então, tenta andar pela negativa, vai andando pelo aberto, mas sempre próximo a esse cover. Porque se você tomar tiro, você pega a cover ali, identifica o seu oponente e tenta bater ele de volta. E aí vem a dica número 3. Rapaziada, mantém a calma. Porque eu tô falando isso. Muitas das vezes, você vai tá caindo no paraquedas, você vai ver, vamos supor, dois ou três oponentes caindo junto com você. Você não precisa ser o primeiro a ruxar. Porque mesmo que você ganhe a troca contra o seu oponente, você raramente vai sair ileso. A menos que você pegue ele sem arma ou pegue ele pelas costas. O outro oponente que caiu um pouco mais pro lado, vai aproveitar que você acabou de realizar uma troca com outro inimigo e vai te pegar miado, sem gelo e muitas vezes fora de posição. Então, sempre que você estiver nesse early game, tenta manter a calma, espera os seus oponentes começarem uma troca primeiro, se isso for possível. E logo depois que eles começarem, você vem fazendo aquele flanco pra tentar pegar eles de uma posição privilegiada pra você. Então, meu parceirinho, essa aí é o seguinte, vai muito de gosto. Mas eu, particularmente, se você estiver trocando com um cara no aberto, a média distância, eu prefiro usar uma SMG, como, por exemplo, a Mac 10, que é uma SMG que eu gosto muito e que eu acho ela bem fortezinha. Então, eu curtiria usar ela. Outra também que é muito boa é a MP5. se você colocar três chips nela e o bucal. Não esquece do bucal, que é muito importante, porque ele causa uma melhor penetração. E não vamos falar agora da Snipe, porque vamos ter um convidado, que inclusive foi campeão, pra falar pra vocês como é que você vai rotacionar e utilizar ela aí pra dar aquela massagem. Então é isso, galera. Seguindo essas três primeiras dicas aí pro seu drop, logo depois disso, você tem que prestar atenção no seguinte. Quais armas você vai utilizar? Vamos lá. Eu, por experiência própria, iria evitar nesse início de jogo pegar uma 12. Por quê? Como você vai estar jogando em mapa aberto, você tem que colar no seu oponente. E como eu acabei de falar, você vai acabar de começar a partida, você não vai ter muito gelo, provavelmente você não vai ter um colete, um capa muito bom. É early gamezinho. Então, se você pegar uma R e uma 12 e você for trocar tiro com o seu oponente, tiver que ruxar ele, vai ser ruim você ter que colar nele tendo pouco gelo. Então, a minha dica pra jogar em mapa aberto é sempre tentar optar pra jogar de AR e de SMG. Porque como vocês sabem, a SMG, ela é uma arma de rush, porém de curta à média distância. Então, se o cara tiver colado em você ou tiver até um pouquinho mais longe, você vai conseguir utilizar ela pra trocar tiro com o seu adversário e ruxar ele. Aí, se ele tiver um pouco mais longe que isso, você utiliza a sua arma AR e tá tudo resolvido. Porque, como eu falei pra vocês, o problema de utilizar a 12 nessa situação do mapa aberto é que, se o seu inimigo decidir não ruxar e ficar um pouco ali na média distância, você não vai conseguir utilizar a sua 12 e vai ficar com uma arma obsoleta. E agora, como é que você vai fazer pra se comportar durante o jogo, rapaziada? Primeira coisa que vai ser de suma importância. Sempre verifica com quantos gênios você tá andando. Porque isso aí é uma parada que, até hoje, às vezes, eu acabo me empolgando ali durante a partida, vou resenhando com meus amigos e tô andando no aberto, começo a tomar tiro. Porque o desespero de acabar o gelo e você tá tomando tiro é ensurdecedor. É isso, rapaziada. Esse foi o episódio de hoje do Segue o Mestre. E se você gostou, ficou alguma dúvida ainda, pode mandar aí nos comentários e quem sabe no próximo vídeo não pode aparecer um comentário seu aí na tela pra gente explicar. Beleza? É isso, galera. Um grande abraço. Deixa o like, se inscreve. Eu sou Guras e vou ficando por aqui.